Pode imaginar, se confiamos em Lui, o que é de um povário, o que é de um povário. Abra um caminho, e mezzo a nós se moverá um miracolo, certo de o fará. Pode imaginar, se confiamos em Lui, o que é de um povário, o que é de um povário. Abra um caminho, e mezzo a nós se moverá um miracolo, certo de o fará. Pode imaginar, se confiamos em Lui, o que é de um povário, o que é de um povário, o que é de um povário. Abra um caminho, e mezzo a nós se moverá um miracolo, certo de o fará.